Quero fazer um procedimento estético e morro de medo de ficar deformada ou deformado. Eu sou Pedro Colli, médico dermatologista, e eu vou te ajudar a diminuir esse medo e esse receio. Quando a gente fala de procedimento estético, muitas pessoas chegam ao consultório com a intenção de melhorar um pequeno ponto aqui e ali que o incomodam. A questão da beleza é uma porta que nos abre para o mundo. Muitas vezes a gente encara a questão da beleza como fundamental para o nosso convívio social, para o nosso bem-estar, para a nossa autoestima. Isso não deve ser subestimado. Claro que a gente não pode deixar que a questão da beleza se sobressaia a outros quesitos da nossa vida. da nossa vivência. Quando a gente programa um procedimento estético com um paciente, é muito importante que a gente elenque prioridades, para a gente evitar fazer tudo de uma vez só e evitar que o paciente se olhe no espelho depois do procedimento estético e se veja deformado, não se reconheça, para não gerar nenhum impacto na sua própria autoestima. Na verdade, porque o procedimento estético tem que vir para conferir melhora e não piora. Quando você olha alguém na rua ou em alguma rede social e você vê que essa pessoa está exagerada, que essa pessoa está deformada, ou seja, que realizou algum procedimento estético que não foi muito satisfatório, isso é uma exceção. Não encare isso como uma realidade e como um padrão de todos os procedimentos estéticos. Provavelmente você já deve ter encontrado muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo, ao longo da sua vida, no seu dia a dia ou até que convivem com você, que já realizaram algum tipo de procedimento estético que ficou muito bom e que você olha e fala, puxa vida, que pessoa bonita, que pessoa saudável, e você nem repara que realmente ali foi realizado um procedimento estético. Esse é o ideal dos procedimentos estéticos, que você faça uma reparação da questão da harmonia, da face sem os exageros que muitas vezes os procedimentos podem conferir. Por que eu falo isso? Quando você olha alguém exagerado, com um procedimento com mais volume, com um procedimento mais esticado, normalmente o paciente pede para ficar assim. Você fala, nossa, mas como é que alguém pode pedir para ficar assim? Pois bem, o conceito de beleza é muito individual, apesar de a gente ter um padrão de beleza que é já definido até subjetivamente por nós, nós temos proporções de beleza que foram identificadas desde a Antiguidade Clássica por Pitágoras, pelos gregos romanos, que são as nossas proporções áureas. Isso foi muito descrito, inclusive, no Renascimento Italiano por Leonardo da Vinci. Quem não conhece aquela figura do homem vitruviano, aquela pintura do Leonardo da Vinci, que mostra um pouco das proporções do corpo? Isso são proporções áureas, são proporções do nosso corpo, da nossa face, principalmente, aqui na questão estética que nós estamos conversando, que geram o conceito de beleza. Mas a beleza tem uma variação individual, o que pode ser bonito para um, não necessariamente é bonito para outro. E por isso que algumas pessoas pedem um pouco mais de exagero em alguns pontos, como, por exemplo, um lábio um pouquinho mais volumoso, uma sobrancelha um pouquinho mais arqueada. Mas isso não necessariamente precisa se enquadrar a você. Tanto que quando nós fazemos uma primeira consulta para um procedimento estético, no consultório dermatológico, a primeira questão é, o que é que mais te incomoda? E aí é o primeiro ponto de partida para nós iniciarmos um bom procedimento cosmético. Não adianta você querer fazer tudo de uma vez, não adianta você querer mexer em coisas que não estão te incomodando. Porque muitas vezes, para nós, médicos dermatologistas, precisa fazer uma coisinha aqui e ali, mas o que, na verdade, te incomoda é outro ponto. É muito comum que as pessoas perguntem, Doutor, o que você acha que eu tenho que fazer? Esse é o primeiro grande erro, porque eu, como médico dermatologista, não sei o que te incomoda. Isso é você que tem que contar para a gente, né? Então, claro que a gente pode sugerir algum procedimento, por exemplo, olha, eu acho que ficaria bom fazer um bigotinês, um pouquinho de lábio, mas, principalmente, é importante você se entender, você se conhecer antes de procurar um procedimento cosmético para resolver, às vezes, coisas da vida que nem são inerentes ao procedimento estético. Muitas pessoas falam, ah, puxa, se eu fizer um lábio, uma boca, um botox, alguma coisa, minha vida vai ficar melhor, o meu relacionamento com as pessoas vai ficar melhor. Não é por aí. O procedimento estético, em primeiro lugar, ele tem que ser para você. Você tem que se olhar no espelho e você tem que se sentir bem. Afinal de contas, o bem-estar é fundamental para a nossa saúde, que é um conceito incrível de bem-estar biológico, psicológico e social. Gostou do vídeo? Não deixe de curtir e compartilhar e até a próxima.